Eu vou citar exatamente da Créditos NR13 aqui, eu vou ler exatamente como está lá. Para compatibilizar suas propriedades física e química com os parâmetros de operação da caldeira definido pelo fabricante. O que eu quero dizer com isso? Fecha aqui o que a NR13 fala. A NR13 deu força de lei e poderes para o fabricante. O que isso significa? A partir do momento que ele escreve isso lá no prontuário, acabou o jogo. É isso que a NR13 está falando. Ou seja, a partir do momento que ele botou, todo mundo tem que seguir. Concordo contigo, ele deveria ter observado, medido, ter dado condição para aquilo. Concordo contigo. O detalhe é que a NR13 não observou. Ela falou, tu falou, está falado. Me diz uma coisa, qual o fabricante de caldeira que tem tratamento de água? Aí que está. É a especialidade dele? Não, mas foi o que a NR13 falou. É, então, mas aí... Na tua visão, a NR13 nesse lado... Claro, está faltando um consenso. Que eles não são especialistas nisso. Porque quando você pega os indicativos da ASME, está lá, consenso. A NR13 não está com consenso, não foi um consenso. Não chamou os engenheiros químicos lá que tratam a água. Não chamou os mecânicos para dizer, olha, como é que está esse consenso? Quando você vai ler qualquer normativo de ASME, que eles estão lá. É um consenso, é um estudo, é um indicativo. Aí não, aí está uma exigência. Isso é um absurdo, na verdade. É isso que está na NR13. E ainda, a gente já pegou aqui fabricantes que colocam isso, como a gente citou antes, como garantia. E daí, ou seja, ele não deu condições de fazer, a água é péssima. Cara, esse empreendedor vai ter que gastar... O cliente não sabia. Ele não vendeu nem o deserador. O deserador, né? Que está lá. Nessa condição de oxigênio, você tem que ter um deserador. O cliente não tinha conhecimento antes de comprar, depois que comprou. Fala E... Então, é um modes de provo. ParaUR. Boa Bose. Boa. Boa Glass. Boa Ring. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.